Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. A família Flor Maria deseja a vocês um santo e abençoado Natal. E convido a vocês que neste Natal você possa permitir que o menino Deus nasça em seu coração. Que você permita que ele venha a fazer morada. Que ele possa ser a sua luz e a sua esperança. E assim como os três reis magos, você também possa adorá-lo. Como diz a canção. Vimos uma estrela no oriente. Aqui vimos adorar ao Deus da gente. Vimos uma estrela no oriente. Aqui vimos adorar ao Deus da gente.